Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigo bar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva-hotelquimar.com.br Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Tendência entrevista hoje aqui com o Jairo Bueno, o famoso Papai Noel lá de Tramandaí, nós estamos aqui no Hotel Samburá. O Jairo, além de Papai Noel, essa semelhança que tem com o bom velhinho, é presidente da Associação dos Idosos e Aposentados e Pensionistas do Litoral Norte. Prazer te receber aqui, Jairo. O prazer é todo meu. Tendência, né? Estamos aí lutando pela sobrevivência dos aposentados. A nossa AIAPLIN, a Associação dos Idosos, Aposentados e Pensionistas do Litoral Norte, unidos por uma vida melhor, aprendendo a envelhecer. Não está bom para ninguém, aliás, não está fácil para ninguém, em tempos ou bicudos tempos ou tempos bicudos, e para os aposentados, como é que está, Jairo? O que se pode melhorar? Olha, querido, nós estamos com a nossa federação, a confederação, no nosso trabalho da voz do aposentado. Há poucos nós tivemos um ato público em Porto Alegre na defesa da Previdência, nas mudanças que aí nós estamos. Então, a gente costuma, sim, a linha de associação, federação e confederação trabalhar de acordo com as realizações. Então, nossa instrução, nossa mensagem é que os aposentados, pensionistas e representantes de organizações dos trabalhadores, em frente ao INPS, nós protestamos isso lá com faixas, com coletes, com crítica a essa reforma, e mostrando justamente um combate que tem que ser feito à sonegação da Previdência, pública, e o grupo reforçado, dando um modelo da representação de uma Previdência pública, não uma Previdência que vai ser através de bancos. Então, a nossa federação trabalhou bastante com mais de uma centena, são 110 associações, a gente fez um encontro metropolitano e estamos, em todas as regiões aí, levando este problema, que é um problema de gestão e de fiscalização. É preciso fazer, então, uma cobrança dos devedores e rever as isenções fiscais que houve e apurar os desvios que têm ocorrido nesse todo, um todo geral assim, em todo o país, porque quando isso acontecer vai melhorar, explica o nosso presidente da federação, da confederação e todos os dirigentes de associações. Nós reforçamos que o governo federal diminuirá a arrecadação e aumentará as desigualdades na sociedade, além de tramitar, sem dúvida, a transparência junto à sociedade. Então, nós alertamos que a situação que está aí vai acabar com a seguridade social e que nós defendemos, então, um amplo debate com a população. Então, nós tínhamos lá representantes de várias organizações da região aí para levar o trabalho e fazer com que seja cumprido a CPI da Previdência, que mostrou que não tem déficit, que tem recursos sobrando, basta administrar direitinho. O senador, o senador Paulo Paim, já disse para mim numa entrevista em junho, julho do ano passado, que ele fez a CPI da Previdência, até eu tenho lá em casa guardado os livrinhos lá, e ele disse que é a primeira CPI positiva da história do negativismo. Ou seja, a Previdência tem dinheiro. O problema são as canalizações dos recursos para fora da Previdência. O aposentado brasileiro, ele é um problema, ele é um peso intransportável, como diz o governo, não é possível carregá-lo? Ou isso tudo já faz parte do que tem vários parlamentares ditos e o senador Paim Grossa dizendo que isso é um movimento de desmanche do INSS e dos recursos previdenciários brasileiros? Porque o Brasil é um dos poucos países que tem esse serviço previdenciário, e funciona como o nosso? Nenhum. Nenhum. Desde o tempo que foi criado o Ministério do Trabalho, a Previdência Social, pelo saudoso presidente Vargas. Então, o que que acontece? É que o dinheiro da Previdência foi canalizado para outros recursos, outros fins. Então, por isso que aconteceu a situação toda. E depois, todos contribuíram. E do jeito que está, há uma informalidade muito grande, são 13 milhões de desempregados, esse pessoal não contribui para a Previdência, e como vai ficar a nossa associação, os aposentados que nós representamos, é gente de um, dois, três salários mínimos no máximo. Não é nós que vamos causar o problema, ou está causando, compreendeu? Então, é essa a grande discussão que tem que ser travada junto da sociedade, junto dos próprios órgãos e entidades essa situação da Previdência. Então, isso vai dar muito pano para a manga ainda, vai ser uma discussão que vai esse semestre em primeiro inteiro, nesse trabalho. Dia 19, nós vamos ter uma reunião agora também, na Federação, na Assembleia, 19 de março, com todas as associações para trabalhar melhor esse segmento. E o Conselho Jurídico está trabalhando, os nossos advogados, as pessoas e tudo, entendeu? Trabalhando muito, muito bem numa linha de ação. É possível impedir essa operação que estão tentando com a Previdência Social? Porque, por hora, está parada a reforma da Previdência, mas eles dizem que tem até votos para passar. E aí? Olha, é possível. É possível justamente porque ela está sendo feita de cima para baixo, e não de baixo para cima. E, de um outro lado, como a gente falou, o problema de sonegações. Grandes grupos que não pagaram a Previdência. E hoje eles estão pleteando, como já tem vários, a anistia, a rolagem dessa dívida. Então, isso aí tudo vai amortecer. E outros que estão querendo fazer com que seja feito através dos bancos, uma poupança. E aí, então, tu vê, quantos anos não tem concurso na Previdência? Os processos que estão lá. Tem gente que, lá em setembro, agosto, vai fazer um ano que encaminhou sua aposentadoria e nada. Por que isso? Parece que é... Já é para desmontar. Para desmontar. Então, o mais interessante é que os funcionários da Previdência e os auditores fiscais da Receita Federal estão a nosso favor. Estão juntos. A turma sabe do que realmente está acontecendo, compreendeu? Então, o pessoal vai trabalhar nesse processo bastante. E eu creio que não vai ser tão fácil assim aprovar essa reforma. E desmanchar. E desmanchar. Não desmanchar. Porque é um processo que, veja bem, Tramandaí tem mais de 10.500 aposentados. Essa turma ali de Tramandaí, eles ganham em torno de um, dois, três salários mínimos. Acaba com essa renda. Acaba com quem? Falta. É muita gente aí que está dando educação para os netos, para os filhos. Quer dizer, e assistência. E outra também, o tempo e a idade. Trabalhar 40 anos de contribuição, 80 anos de se aposentar, o que sobra na vida? Verdade. Quem precisa dos serviços da Associação dos Idosos Aposentados aqui do Litoral Norte? Que serviços oferece? Por exemplo, o aposentado está no escuro. Teve um problema com a sua aposentadoria, com a sua documentação. Vocês têm assessoria jurídica? Que dia atende? Todas as primeiras quintas do mês, o doutor Adriano vem e atende na Associação. Todas as primeiras quintas do mês. E, durante a semana, tem o doutor Sérgio, que está no seu gabinete. E o pessoal da federação também está lá, de segunda a sexta-feira, à disposição. Existe um corpo técnico e jurídico à disposição. E uma das coisas boas que nós estamos fazendo é a revisão das aposentadorias. Tem caso que aconteceu de um cidadão aí, que ele trabalhava em postos de gasolina. O outro era de uma locadora de automóveis. E não recebeu insalubridade. Ele mostrou onde é que trabalhou. Tal lugar tem direito. Então, veio a revisão. Aí já subiu lá, 250 reais para o cidadão. Dá um rancho? Dá um rancho. Então, as revisões estão acontecendo. E também a documentação. A gente instrui para que pegue a documentação, participe, cada um com a sua carteira, revise todo esse material, o tempo de aposentadoria, a idade. Tudo isso é conversado. Nós temos uma equipe lá que trabalha nas terças-feiras e quintas-feiras, das 9 às 12 horas, e das 14 às 17. Então, são quatro turnos de atendimento. A alegação, Jairo. Às terças e quintas. Sim, às terças e quintas é o atendimento nosso, na Avenida Emancipação, 1169, Sala 5, atrás da Clínica Murita, entre o hospital e a Clínica Murita, é ali o nosso reduto, o QG. E vamos completar, ouvintes, Cláudio, oito anos de atividade, a nossa associação. Dia 12 agora, quarta-feira. Que coisa boa. Oito anos. E a federação tem 35 anos. Foi fundada pelo saudoso Divo do Canto, nosso vereador de Porto Alegre, deputado, era o homem que tinha como lema, o trabalhador de hoje é o aposentado de amanhã. E o aposentado de hoje foi o trabalhador de ontem. Então, se a lei, com 40% de desconto na passagem, nós temos lei Divo do Canto. Você vai a Porto Alegre hoje e volta, com R$ 22,00. Vou para dentro do estado do Rio Grande do Sul. O que mudou no... Eu não vivi, mas o que mudou? O Brasil era um país que prometia a terra do mel, a terra do descanso, o paraíso, para quem trabalhasse por esta grande nação e um dia ia ser aposentado. E aí um dia nós amanhecemos com o Congresso, em sua grande parte, e alguns senadores, dizendo que o demônio tinha se instalado na Previdência Social e que a Previdência Social levaria o Brasil à bancarrota e que os modelos trabalhistas do passado e do presente estão errados e que não existe dinheiro para honrar todas as aposentadorias que já existem e as que virão. Sendo que, até então, houveram. E quando foi criado, também houve. O que mudou? Praticamente mudou a forma de gestão e a concentração de renda e de poder e o desvio dos próprios recursos da Previdência, porque a CPI retratou, mostrou isso aí. Então é só cumprir o que está dentro desse grande processo que foi feito, junto e abertamente, transparente, junto com a sociedade. Foi um grande trabalho, um trabalho muito bem feito. E em torno disso aí é que nós estamos trabalhando e queremos o reconhecimento, afinal de contas. Um problema mais sério do nosso país e que os aposentados lutam é a concentração de renda e de poder. Veja bem, 1.900 está pagando imposto de renda. Quem paga o imposto de renda é o assalariado. Tu vê um profissional liberal, ele faz a nota diferente. Não está ali na folha, como está o assalariado, compreendeu? O aposentado e muito poucos estão no teto, que é em torno de 5 mil e poucos reais. Quer dizer, uma maioria é um, dois, três salários, como a gente já falou. Nós queremos que, justamente, isso aí seja conversado, mostrado, dialogado e discutido de uma forma. Quer dizer, quem, funcionário público, militares e outras categorias é diferente de um assalariado ou de um contribuinte autônomo, compreendeu? Que ganham mais, né? Que ganham mais, tem que pagar mais. Quer dizer, então é toda uma escala aí. Há um processo nessa linha, mas ainda deixa muito, muito a desejar. O dia do atendimento, nós já falamos, e os serviços que oferece. Nós temos atendimento do advogado, médicos, dentista, farmácia. Nós temos farmácia que dá 50% de desconto do remédio, laboratório, 60%, dentista. Quer dizer, então são pequenas ajudas que vão. E a nossa contribuição é 1%. Veja bem, se o camarada ganha o salário mínimo, ele vai pagar nove reais. E esses nove reais é rateado para a federação, para a confederação e para a associação. Ganha dois mil, paga vinte. Então é muito pouco. E a gente também faz viagens, excursões. Nós temos sempre o 24 de janeiro, é o dia do aposentado. A gente tem o nosso confraternização interessante. Veio 32 associações, esse ano foi feito na Sogipo, o ano passado nós fizemos lá em Feliz, outro ano a gente fez em Esteio, fizemos em Gramado. Quer dizer, cada ano uma cidade diferente. E vem todas as associações do Estado do Rio Grande do Sul e confraterniza junto, e mais o nosso presidente da confederação. E o Jairo? Sim. Agora vamos falar do Jairo. O Jairo é Papai Noel, o Jairo já foi candidato a vereador, é vereador suplente, está sempre por aí. O que espera o Jairo, cidadão, realmente, desses acontecimentos todos? Não é quanta coisa nós já vimos, não é? Tem horas que dá saudade de quem? Dá saudade da terra que nasceu, de onde a gente viveu, passou a infância, porque eu sempre fui um peregrino, um cidadão do mundo, para assim dizer, e do mundo do trabalho, do mundo de desenvolver pessoas, da nossa comunidade, da nossa região, de investir justamente em organizações sociais, em organizações populares. Então a gente se criou nas margens da Lagoa dos Patos, em Camacuã, no banhado do colégio, na terra do general Zeca Neto, e meu avô, por parte de mãe, o outro por parte de pai, o vô Leonel, um era tropeiro e o outro carreteiro. Então a gente... Lá no campo do Sibílis? Lá no campo do Sibílis, Arambaré, banhado na Cuxilha. Eu nasci na terra do general Zeca Neto. Então meu avô foi ordenância do Zeca Neto. Meu pai trabalhou nas terras do José Cândido de Gondoneto, foi prefeito, quatro mandatos. Quando eu morei lá. Quando morou por lá. E tinha o Neia Zambuja, que da Fazenda da Infernada, também foi prefeito. Depois o Paulo Costa, por intermédio... Doutor Paulo Costa. De Pelotas, ele comprou a Fazenda da Infernada. Então eu me criei no meio de três prefeitos. Entendeu? Então a gente... Doutor Paulo conhecia, um homem de uma calma incrível. Isso, tranquilo, de boa negociação. Com um camarada assim, bastante... Na época, praticamente, ele fazia um trabalho de mediação entre o trabalhador do campo, o trabalhador da cidade, entre o patrão e o empregado. E eu tive a felicidade de trabalhar na Juventude Agrária Católica, e depois nos sindicatos de trabalhadores rurais, e fui convidado pelo seu Paulo Costa para trabalhar lá. E nós construímos uma bela sede. Eu fui da Juventude Operária Cristã. Isso, Operária da JOC, Operária Católica. Da JOC? Da JOC. Os círculos operários, então. Não somos revolucionários, nós somos a própria revolução. A própria revolução da organização das pessoas. Foi só a gente seguir aquelas encíclicas, popular no progresso, mater mas extra, que nada mais é do que você desenvolver o homem, a cidade, a comunidade, as pessoas. Porque o que nós vamos levar desse mundo? O que nós trouxemos? O que nós vamos levar? Nós temos que viver e viver bem. E, para viver bem, é justamente fazer o trabalho social para chegar-se no econômico. E, muitas vezes, a turma quer chegar no econômico sem entender nada do social. E, no momento em que a gente estuda, aprende, vê, sabe distribuir os conhecimentos e ter boa vontade, dar a mão. Compreende? Esse é o nosso caminho. Esse cidadão, riquíssimo de tantas coisas para dizer e que já esteve outra vez aqui, virá outras, tem que fazer um programa só sobre Camacuã. Vamos, vamos fazer o Camacuã. Por exemplo, Barbosa Alessa. Barbosa Alessa foi para o sítio Água Grande, foi para a Cascata e lá ele passou os últimos dias da sua vida. Lá eu o conheci. Em Camacuã. Lá em Santa Alta, no quinto distrito, Zé Caneto, também lá, a Casa das Sete Mulheres, o Rio Camacuã, o Mato Camacuã, a madeira do Mato Camacuã, na Pacheca, que foi que construiu o barco do Garibaldi, que passou por aí. É verdade. Esse é o Jairo, o Jairo Bueno, que é Papai Noel aqui na nossa região, que encanta todo mundo em todos os natais e que também é presidente da Associação dos Idosos Aposentados e dos pensionistas do Litoral Norte. Vou pedir para o Jairo rapidamente, antes da gente encerrar, repetir o endereço de vocês. Entra, manda aí. Avenida Emancipação, 1169, Sala 5. E também eu tenho uma formação em cooperativismo, morei na região das Missões, fui extensionista rural, e para o contato com a terra, eu me formei pela Unisc, guia de turismo. Eu sou guia de turismo, ecoturismo, atrativos naturais e o turismo social e religioso. É uma das coisas que eu gosto de fazer bastante. E não duvide que nas horas vagas ele ainda como alquimista faz ouro. Não duvide. Até o próximo. Será uma satisfação. Até o próximo, unidos por uma vida melhor, aprendendo a envelhecer. Gostaria muito de que o amigo Cláudio, a Helena, a equipe do Tendência, nos visitasse na nossa associação, mais uma vez, porque terça-feira, dia 12, nós completamos oito anos, oito aninhos, a IAPLIN. E dia 29, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral de Prestação de Contas 2018, os planos para 2019 e assuntos gerais. Até o próximo Tendência Entrevista. Voltamos.